Beleza? Faltam 4 minutos para sair a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos hoje. Pode ver aqui na tela. 1º de fevereiro, decisão de taxa de juros aqui no Brasil e lá. Aqui no Brasil é precificado que seja mantida a atual taxa. Nos Estados Unidos, eles, eu estava acabando de ler aqui, eles calculam que haja um acréscimo aí em 0,25 pontos percentuais saindo dos 4,50 para os 4,75. E com o presidente do Banco Central americano falando que é preciso ainda seguir uma política mais rígida de aperto monetário para tentar controlar a inflação e deixá-la próximo ou dentro dos 2% esperados. Falta 3 minutos para sair, a gente vai tentar operar isso aqui junto, pegar esse movimento. Já deixei tudo pronto aqui na minha tela, uma conta que eu criei só para fazer esses vídeos. Tem um saldo redondo aqui, eu acabei de criar essa conta. E o que a gente vai fazer? Eu não gosto da palavra estratégia. Eu sou trader fundamentalista, entendo modesta parte bastante de gráfico, mas eu opero fundamentos e é justamente o que eu vou fazer agora. Porém, eu criei uma estratégia que eu não vi ainda outra pessoa fazer. algo parecido. Já postei vídeo usando essa estratégia, tanto a estratégia quanto o vídeo tem feito bastante sucesso. Então o que eu vou fazer? Falta 2 minutos para sair. Esse aqui é o índice dólar, tá? É a força do dólar americano contra uma cesta de 6 outras moedas fortes, incluindo o euro. Eu poderia operar vários ativos aqui, mas eu vou operar só euro nessa decisão da taxa. Lembrando que às 16 horas sai a decisão da taxa, daqui a menos de 2 minutos sai a decisão, o dólar reage, tende a dar um salto, certo? Para baixo ou para cima, já vou explicar mais para vocês. E daí ele segura, porque ele fica esperando, os investidores do mercado ficam esperando o mais importante depois da decisão. Que ela já é esperada, né? São as falas do presidente do Banco Central americano indicando o que pode acontecer nas próximas reuniões. Então vamos lá, falta um minuto, tá? Como eu não sei, eu acredito que o dólar possa vir para baixo. Até suba um pouco, mas diante das falas do pau ele começa a cair, e até porque isso derruba a bolsa, eles vão pegar as pechinchas. Enfim, eu não posso explicar tudo agora. Ficou pouco tempo. Então o que eu vou fazer? O dólar vai reagir aqui, daqui a menos de um minuto. Como eu não sei para que lado que vai, eu tenho as minhas apostas, eu vou fazer os 6 lotes, eu ajusto o primeiro lote, vou deixar 2. Eu vou deixar aqui uma ordem de compra acima desse topo, com 2 lotes e uma ordem de venda abaixo desse topo, desse fundo. Tá, beleza, agora só vou esperar. Falta 15 segundos. Eu acredito que hoje ele possa tomar os dois lados. Ele vai para o... Já está querendo reagir, acompanha comigo, tá? Acompanha comigo, está querendo reagir. Estou num gráfico de 30 minutos, saiu. Saiu a decisão. Vai tocar na minha venda. Tocou, abriu minha venda. Ó, abriu minha venda. O dólar disparou. Mas calma, pode voltar ainda, ó. Menos 180. Calma, isso é normal. Mais importante agora são as falas do Paulio. Era para eu ter colocado os stops também, mas aí eu sempre gravo muito em cima. Fico, ó. Fui para o positivo, entrei no negativo. Calma. Eu estou tranquilo. Já todo mês eu passo por isso. Ó, já fui para... Bateu quase 200 positivo aqui agora, ó. Ó, isso é mercado financeiro, galera. Decisão de taxa de juros ao vivo. Tá? Ó, estou no negativo. Vai reverter. Calma. O ruim é se ele abria de cima também. Na verdade, eu tinha que ter deixado aqui, ó. Um stop loss aqui, ó. Tá vendo? Vou arrastar o stop agora. Isso aqui é o loss. Essa linha branca é o loss, ó. Beleza? Se bater ali, eu perco 580. Mas eu vou deixar sem loss. Tá? Que daí se ele subir, ele stopa a minha ordem de venda e daí pega só a compra. E daí eu não fico com o hedge. Esse é o perigo desse tipo de operação. Ó. Falei que uma coisa é a decisão. Vamos ver quanto sai, ó. Enquanto ele se define aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Calendário econômico. Eu nem estou olhando lá, galera. Estou acostumado com isso aí. Acabou de sair, ó. Subiu realmente o 0,25, né? Saiu dos 4,50. Era precificado 4,75. E realmente foi a 4,75. Vamos voltar lá pra ver? Ó. O correto seria eu realizar esse lucro, essa perda na mão. E apostar na alta. Mas eu não vou fazer isso. Vou deixar rolar. São 4,02. Dentro, pelo menos, até as 4,20. Isso ainda vai balançar muito. À medida que o Paul vai falando, o gráfico vai balançando muito ainda. Então, vamos lá. Estou tomando um café com leite e acompanhando aqui com vocês. Ó. Eu explico sempre no grupo. Tem um grupo de Telegram. Que uma coisa é a hora do dado. O mercado reage, como vocês viram. Está aqui a porrada. Né? Dólar subiu, ó. O euro caiu. É um contra o outro, certo? É um par. Euro contra o dólar. Se o dólar sobe, o euro cai. Se o euro sobe, o dólar cai. Tem que ver quem está se movendo. Qual ativo está se movendo? Às vezes, o euro se move. E ele empurra o dólar pra baixo ou pra cima. Mas, geralmente, quase que 98% das vezes, quem se move é o dólar americano. O euro se move quando há notícias políticas e econômicas na zona do euro. Eu falei o euro, né? O euro se move quando há notícias políticas e econômicas na zona do euro. Não sei se eu falei o dólar. Mas, enfim. Calma, ainda estou operando. São 4 e 3. Olha, está vendo que o gráfico não sossega? É o Powell falando. À medida que ele vai falando, ele vai trazendo um dos dois sentimentos que eu já ensinei pra vocês várias vezes no mercado. Medo ou otimismo, que é a mesma coisa de ganância. Se o mercado fica com medo, deixa eu aproximar aqui, ó. Esse trocinho aqui, que é o dólar americano, ele sobe. Por quê? Porque ele é proteção. Tá? Não rende, mas protege. São os títulos americanos. São os bondes americanos. Quando o mercado está com medo, eles vendem as ações, que são as bolsas, e vão comprar títulos da dívida pública americana pra se proteger. Isso faz o dólar subir, dentre outras coisas. Dólar subindo, pode ver. À medida que sobe aqui, ele empurra pra baixo aqui. É uma gangorra. Chama-se correlação entre ativos, tá? Ah, não existe. O que é isso aqui que a gente está acabando de ver? Aqui subindo e aqui caindo. Eu estou provando pra você. Será que você vai vir comentar bobagem aí no meu vídeo? Tá bom. Cada um opera do jeito que quer. Eu opero do meu. Vocês viram que eu estava 500 negativo. Tá ficando bom pra mim. Pelo comportamento do dólar, o que o Powell está falando, está trazendo um sentimento de mais cautela, ou seja, medo e incerteza ao mercado. Como já era esperado, até estava na matéria, postei no nosso grupo de Telegram, ele falaria que hoje foi só 0,25, mas que ainda está longe da meta, que vai haver novas elevações nas próximas reuniões do FONC, depende do comportamento do mercado. Semana que vem a gente tem aí dados da inflação ao produtor, dados da inflação ao consumidor, muito importante, que é o que justamente é usado pra definir o alvo da taxa de juros. Tem a pesquisa ADP na quarta-feira, que é um relatório de geração de vagas de emprego privado. E sexta-feira tem um dado econômico mais importante do mundo, que é o Payroll. Semana que vem tem pancada também. Então a semana vai começar a parada, já conheço a semana sim. Domingo à noite, que abrem as bolsas lá fora aqui pra nós, né, já é segunda-feira do outro lado do mundo. E segunda e terça, tende a ser mercado parado com viés de dólar forte, esperando justamente CPI, inflação de preço ao produtor, PPI, inflação de preço ao consumidor, na verdade de investir, mas é isso. E sexta-feira o Payroll, tá? Pessoal, tem que ser fundamentalista, só o gráfico não dá. Tô só olhando, tô tomando café e só olhando, ó. Eu tava, ó, ó, vou virar pro positivo, ó. Ó, virei pro positivo, ó. Viu que uma fração de segundo, não sei se vocês viram aqui, ele bateu 198 e voltou pra 4, 5 dólares. É assim, ó. Posso fechar na mão aqui, eu não coloquei stop. Vamos colocar um stop gain aqui, ó. É só arrastar. Ó, aqui, ó. Se ele vier até aqui, eu ganho 200, 400, 500, 800, 700. Se ele bater aqui, ó, eu ganho 1140 dólares. E se ele bater aqui, ó, esse aqui é o meu loss. Eu perco 244. Pronto, aqui eu posso ir dormir. Posso ir dormir. Eu vou fechar essa aqui de cima na mão, tá? É, vou fechar essa ordem de compra que tava na pedra. Ó, já tô com 92, ó. Vou fazer o meu trade agora. Podia fechar, ó, 50. Bateu 198 ali, eu vi, aí já voltou. Mas calma. Então, nesse momento, eu como trader, tô torcendo pra que as falas do pau eu tragam mais incerteza ao mercado. Pra estressar ainda mais o dólar. E ele vai subindo aqui e vai derrubar a minha venda no euro aqui. Ó, é assim, ó. Já tô no negativo, pouca coisa ali. Beleza, gente? Tô operando. Mais um gole de café. Vocês entenderam? Se subisse, eu tava com uma ordem de compra aqui, ó. E eu tava com a ordem de venda aqui. Como eu não sabia o que ia se dar, na verdade, a gente sabia, entre aspas, né? A gente esperava. Ele podia ir tanto pra um lado quanto pro outro. Pra onde ele fosse, eu ia estar. Eu ia estar antes. Qual que é a caca disso? A caca é quando ele sai o dado, ele vem pra um lado. Aí ele ativa uma ordem de venda, por exemplo. Imediatamente ele toma o outro lado e ativa. Fica com a venda e a compra. Eu fico com o red. Pra sair, é brabo. Eu, após muita luta, aprendi a sair de red. Mas, gente, é brabo o negócio. Depois eu tento gravar um vídeo. Falando um pouco mais sobre red. Tá? Então, eu tinha uma ordem de compra aqui. Aqui não é a ordem de compra, tá? É só uma linha que eu coloquei. Horizontal. Ó, já fui pro... Já fui pro negativo. Vai tocar o meu loss. Eu vou tirar o loss daqui, ó. Eu não quero que toque o meu loss. Vou ficar sem loss. Nem que essa operação demore. Nem que vire semanas aí. Eu não vou fechar isso aqui no negativo. É só pra vocês verem o que é um trade responsável. Consciente. Bem feito. Sei o que tá acontecendo. Sei porque tá acontecendo. A questão aqui agora falando graficamente, ó. A força é vendedora. Mas ele achou um suporte aqui nessa LTA, ó. Ele achou um suporte aqui na LTA, ó. Você vê que ele vem pra baixo e a LTA, ó. Vem segurando o preço aqui, ó. Vou esperar o próximo candle. O dólar aqui, ó. Tá com cara de quem quer cair. Deixou uma chute. Está após essa alta aqui que ele tocou a média de 200 períodos. Deixou uma espécie de chute. Está aqui. Tá com cara de quem quer vir pra baixo. Eu acredito que ele vem pra baixo. Até falei hoje de manhã no nosso grupo de Telegram. Mas calma. Deixa o Paul terminar de falar. Ainda são 4 e 10, ó. Ele fala pelo menos uns 20 minutos. Mais 10 minutos de Paul falando aí. Que a gente acompanha por aqui, ó. Na verdade eu tenho grupos aí que traduz instantaneamente. Fed confirma expectativa e eleva taxa de juros em 0,25. Isso aqui a gente já esperava, tá? Ó, nesse momento, Bovespa derretendo mais de 2%. Bovespa Futuro derretendo quase 2%. Bolsas caindo e dólar caindo. O mercado está atípico. Só o Bitcoin, 0 a 0. Mas o mercado está atípico. Ó, bolsas e dólar geralmente andam em posições contrárias, tá? Mas nesse momento, tanto as bolsas quanto o dólar estão caindo. Então, pessoal, isso aqui é uma sete, tá? Não é hora de fazer nada no mercado. Eu entro nessas horas aí de tsunami porque eu já estou acostumado. Não dando uma de bom, mas são 4 anos aí que a gente vê isso todo santo mês, tá? Então, ó, isso aqui não é hora. VIX negativo, dólar negativo e bolsas negativo. Nada está se comunicando nesse exato momento, às 4h11 do dia 1º de fevereiro de 2023. Vamos voltar para a tela, ver como que está. Está segurando na LTA. Eu não vou fechar essa operação até porque eu sou especializado em swing trade. As minhas operações duram incrivelmente 30, 60 ou 90 dias. Em 90 dias, no máximo, bate o que eu quero. E daí eu fico tranquilo. Eu vou vender imóvel, coisa que eu gosto de fazer. Eu sou corretor também, vendo imóvel em Curitiba. E aí eu não mexo. Só dou uma olhadinha de manhã, saio, tomo café, dou uma olhada na tela, vaso. E deixo rolar. Duas semanas, três semanas, ali, bate o que eu quero, tá? Tentei, estou tentando fazer um trade aqui com vocês. Coloquei aqui o candle timing spread, ó. Eu tenho um vídeo aí no canal ensinando você a colocar. Isso aqui é o spread, ó. Está cobrando agora, ó. Oito, ó, dez, certo? Isso aqui é o que você paga em dólar por lote cheio. Como eu entrei com dois dólares, então eu vou pagar duas vezes o que está aparecendo aqui. Na verdade, não é, por exemplo, aqui, ó. Dez é um, tá? É um dólar. Quando aparece quatorze, é um dólar e quarenta, tá? É só a gente ver aqui, ó. O que é o spread? É a taxa da corretora. É a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, você vê aqui, ó. Está de doze a catorze, ó. Em média, dois. Tá? Você tira um print da tela, pega esses números congelados e faz um cálculo. É o que aparece aqui. Que é justamente essas linhas, ó. Eu tenho essas duas linhas, que é a linha BID e a linha ESC. Um é o preço de compra, outro é o preço de venda. Aqui dentro, entre as duas linhas, é justamente a taxa do spread que a corretora te cobra, tá? E aqui, ó. Como eu estou no M30, eu sei que faltam desastres. Dezessete minutos para encerrar esse candle aqui, ó. Daqui a dezessete, menos de dezessete minutos, vai encerrar esse candle e vai abrir outro. Se eu mudar aqui para o H1, ó. Ele já muda aqui para mim também, ó. Já foi de dezessete, já foi para quarenta e seis. Certo? Se eu puser no quatro horas, ó. Aí já são duzentos e vinte e seis minutos para encerrar um candle. Vou deixar no M30, que eu não opero o M30. Quem opera comigo, quem me acompanha, quem me conhece, o meu trade, sabe que eu opero em D1. Justamente porque eu faço swing trade no D1, eu consigo ver o semanal, o mensal e até o anual da cotação dos ativos. Então, pessoal, vocês entenderam o macete aí? É só esperar, é paciência de pescador. Para mim está tudo tranquilo, tá? Eu, particularmente, não uso stop porque eu já tenho um troço meio que desenhado na minha cabeça. É arriscado. Se eu perder também não fico choromingando, mas é difícil eu perder. Se for muito contra, eu faço um red, tá? Mas, por enquanto, aqui está tranquilo. Estou menos duzentos e setenta e trezentos agora. Fiquei positivo aqui. Podia ter fechado na mão ou podia deixar tocar no meu stop. Lembrando que eu pus o meu gain aqui embaixo, ó. Mil cento e quarenta. Se eu descer mais e ele voltar, ó. Se o euro dólar voltar a ser cotado a um e oito, ó, eu vou ganhar com dois lotes mil novecentos e doze dólares. Então, esse aqui é o meu gain. O meu alvo está para baixo porque eu vendi. Então, a minha intenção é que o dólar suba. Nesse momento, eu estou apostando contra o mercado. Eu estou apostando contra as bolsas. Eu estou apostando contra o mercado financeiro. Eu estou apostando por um medo maior do que o otimismo. Para mim, nesse momento, é o que interessa, tá? É o dólar subir e o euro cair. Como, geralmente, o par se move por causa do dólar em cima do euro. E dificilmente é o euro mesmo que se move. Mas pode acontecer. Depende do que está acontecendo lá na região, na zona do euro. Mas, como eu disse, as coisas acontecem mais referentes ao dólar americano do que com o euro propriamente na zona do euro. Seguimos aí, ó. Vamos ver. Vou ficar mais um pouco aqui com vocês. R$4,15 o Paulo está falando ainda. Posso até gravar o final dessa operação depois. Mandar outro vídeo aí. Se esse aqui for ficar muito longo. A gente já está aí se aproximando de 20 minutos de vídeo. O mercado está indeciso. Eles estão tentando digerir o que o Paulo está falando. Olha o tamanho do Doji aqui, ó. É compra, é venda, não sei, vende, não, volta, compra, não, agora é venda, não, agora é compra. É mais ou menos isso, a grosso modo, que se passa na cabeça do mercado. Tá? Nenhuma nova atualização aqui. O mercado permanece totalmente desconexo aqui, ó. Está tudo caindo nesse momento. Normalmente não é assim, mas eu já vi muito isso aqui também, tá? Todas as bolsas estão abertas ainda. R$4,16 agora. Vamos voltar para a tela. Acompanha comigo, galera. Pera, menos R$150. Não preciso tocar em nada, gente. Não preciso mexer em nada. Uma hora o preço vai para onde eu quero. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Isso é um swing trade, tá? Não adianta você ficar correndo atrás do preço. Ele volta até onde você abriu a operação e volta na direção que você queria. Basta você não fazer uma caca muito grande e ter noção do que está fazendo. É o caso. Ele está segurando nessa LTA aqui, que ela é bem forte, ó. Vamos esperar 12 minutos aí abrir o próximo candle, porque para mim ele vai romper essa LTA aqui. No próximo candle. E aí vai ser bonito de ver, porque para mim vai dar isso aqui. É por gráfico? Não. É porque eu já acompanho isso aqui há 4 anos. Apetite ao risco. Apetite ao risco. Lembrando que o meu gain está lá embaixo. Posso deixar onde eu quiser, mas o que a gente faz geralmente para traçar um gain, né? A gente usa a Fibonacci, ó. Pega uma Fibo. Como eu sei que subiu demais, ó. E ele perdendo essa LTA, que ele já está forçando aqui. Eu pego uma Fibo aqui. Posso pegar desse fundo aqui também. Seria mais apropriado pegar de um fundo. Se eu quero fazer um trade mais curto. E colocar o meu gain aqui, ó. Pelo menos no 61.8. Que me daria 376, ó. 376, beleza? Agora, se eu quiser deixar aí pelo menos uns 2 ou 3 dias. Talvez pelo menos um dia. Eu pego desse fundo mais baixo. E aí o 61.8 vai estar mais embaixo também. Que já vai dar aqui, ó. 978.006, ó. 1.014, pronto. Certo? Usei a Fibonacci para traçar o meu alvo de gain, tá? Consigo colocar um trailing stop também na hora que eu virar para o positivo. Daí eu tiro o meu gain e coloco o meu stop perseguindo o preço. Então, quanto mais ele cair, mais o meu loss vem para o positivo. Isso ele arrasta sozinho. Não precisa eu ficar olhando. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso também. Trailing stop, stop móvel. É só dar uma olhada aí no canal. Beleza? Está forçando uma LTA que, na verdade, tem mais outra aqui, ó. Vou mostrar para vocês onde tem outra LTA, ó. Bem aqui, ó. Tem uma mais embaixo. Tem uma que pega os pavios, né? E tem uma aqui no fechamento do corpo dos candles. É sempre importante. Tem mais outra aqui dentro, ó. A gente, com o tempo, fica com o olho mais clínico. Tem mais outra aqui dentro, ó. Que a gente não pode desconsiderar. Que é, querendo ou não, é uma região de resistência. O preço segurou aqui, ó. Segurou aqui. Segurou aqui. Segurou aqui, ó. Segurou aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu não fico prestando muita atenção nessas LTAs. Uma dentro da outra, vamos dizer assim. Dentro do canal. Porque eu opero swing. Então, para mim, não me ajuda muito. Mas eu olho, eu observo, eu enxergo ela. Só não utilizo. Vamos segurar um pouco. Eu vou dar uma pausa aqui. Pelo menos uns 5 minutos ou 10. Para ver como que fecha isso aqui, tá? Qualquer coisa, eu já volto. São 4h21, ó. Só para você acompanhar o tempo comigo. 4h21, 1º de fevereiro. Vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, pessoal. 4h30. 4h30. Agora vai começar oficialmente o discurso do Paulo. É agora que pode vir, que deve vir para onde eu estou esperando. Fica de olho no dólar americano. Aqui é o DXY, tá? Deixa eu procurar localizar onde que eu coloquei ali. Só para a galera se achar. Deixar bem próximo ali. Aqui, ó. Olho aqui no DXY, tá? Que é o índice do dólar. Ó, o Paulo falando. Olha o que acontece com o mercado. Você que só opera gráfico, ó. De repente, você nunca tinha visto o meu canal antes. E várias vezes você já viu o mercado fazer isso e você não entende porquê. Tem hora que está tão parado. Tem hora que está desse jeito. E você tomando violinado. Aí cai, você vende. E quando você vende, ele sobe. Aí você compra. Quando você compra, ele volta. E você toma cinco violinadas subindo e voltando. Sempre indo contra. Porque você entra depois. Chega atrasado no movimento. Até que quebra a tua conta. Ó. Ó aqui, ó. Tá vindo, ó. Ó, ó. Perdendo as LTAs que eu falei, ó. Ó, tá vindo, ó. Tá vindo, ó. O Paulo tá falando. Tá estressando o mercado. É o que eu quero nesse momento. Como trader, né. Não torço contra o mercado financeiro. Mas nesse momento era a minha aposta, né. Ó. Ele tá falando. Eu não preciso nem olhar agora. Mas daqui a pouco eu olho. Ele tá falando que vai continuar o aperto monetário. Que ainda tá longe da meta. Que ainda vai precisar subir mais os juros. E aí, só por ele falar isso, nesse tom, nesse contexto, o dólar vai disparando aqui, ó. E no efeito gangorra, né. Euro, dólar. Eu já tinha colocado, mas eu vou colocar aqui agora por causa desse zoom. Euro, dólar. Um contra o outro, né. A força do dólar versus a força do euro versus a força do dólar americano. Na verdade, não é sozinho isso. Isso é uma cesta de seis moedas contra o dólar americano. Mas o euro corresponde aí, basicamente, a metade dessa força. Ó, já tô no positivo, ó. Ó. Cinquenta dólares positivo. Podia fechar, né. Já é um trade pra muita, ó. Só que eu não vou fechar. O meu gain tá lá embaixo. O meu gain tá em mil e quatorze. Ó. Olha eu no positivo, galera. Sabe? Isso é um trade. E eu nem faço day trade, tá. Eu não gosto de fazer day trade. Eu faço swing trade. Mas hoje eu tô tentando fazer. Se ele for muito contra, aí eu deixo. Eu não vou fechar no negativo. Ó. Sessenta, cinquenta. Ó. Já voltou pro negativo. Eu posso deixar o dedo aqui no gatilho. E fechar. Lembra aqueles filmes antigos? Vende, compra. Né. Ó. Cento e trinta. Cento e quarenta. Cento e oitenta. Acompanha comigo aqui no cantinho da tela. Ó. Aqui, ó. Acompanha comigo aqui no meu float. Bateu duzentos dólares ali. Eu podia ter fechado. Dá mil reais. Pra quê? Operar meia hora? Na hora certa. Do jeito certo. Da maneira certa. Da forma correta. Eu podia tirar... Aí, ó. Cem, ó. Cem dólares. Seiscentos reais. Quase, né? Quinhentos e pouco. Ó. Posso fechar agora. Tá vendo que o dedo tá no gatilho aqui, ó. Você que tá chegando agora. Quando que a operação fecha? Ela fecha sozinho quando ela atingir aqui o meu lucro. Por mil e quatorze dólares. Ou eu posso fechar na mão aqui a qualquer momento. Tanto no lucro quanto na perda. Ó. Falei que é viral. Falei que uma coisa é a decisão da taxa. Outra coisa é o pau e começar a falar. O dólar vai dar uma estressada. Ele vai dar uma corrigida dessa queda toda aqui, ó. Acredito que ele possa vir. Pelo menos buscar de volta esse topo aqui. Em 101.993 pontos. Tá? Que aí eu já fecharia porque o... O euro já voltaria... O euro dólar voltaria pra média de 200 períodos. Aí eu conecto... Nessa hora eu conecto a análise técnica com os fundamentos. Como se fosse uma muleta, né? Ó. Voltei pro negativo. 130. É assim. E aqui eu não tenho pressa, galera. Eu não tô... Sabe? Eu não fico em pânico. Eu não fico com medo. Eu não fico desesperado. Eu não fico mexendo, abrindo uma operação atrás da outra. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu entrei numa operação. Ah. Fechei lá sem querer. Fechei sem querer, galera. Eu vou vender de novo. Só de raiva, tá? Faz de conta que eu entrei aí. Vou deixar. Como tava aqui em cima do... Do X. Eu... Eu tenho que passar o dedo aqui bem de levinho, ó. Eu fui pegar aqui o mouse novamente. Acabei apertando o X. Tomei um prejuzinho aí de... Cento e poucos dólares. Tá? Faz de conta que... Vocês não viram isso aí. Beleza, galera? Faz de conta que... Que é, ó... Do lado da outra aqui, né? Faz de conta que... Segue o baile, né? Vou manter o viés, tá? Tem que ter cuidado, né? Eu tinha esquecido que eu tinha deixado aqui. Quando eu bato o dedo... No mouse... Pra pegar o console, ver onde ele tá... Eu tinha esquecido que eu tinha deixado aqui em cima do float. Ainda bem que o prejuízo foi pequeno. Não dá nada. Eu vou recuperar bem mais que isso. Deixa eu arrastar de novo o meu gain. Vou pôr aqui aleatoriamente. Eu vou deixar nesse fundo aqui, ó. Tá? Aqui vai dar... 668. Então tá. Não vou mais deixar aqui em cima... Porque já aconteceu isso comigo outras vezes também. Esses... Falsos candles aqui... Eu coloquei... Pra mostrar pra vocês o que... Eu acredito que o preço vai fazer. O preço deve voltar aqui aos 108, 680. Tá? Ele agora tá 109,80. Depois de uma tendência de alta muito forte do euro aqui, ó. De ontem pra hoje, né? Que o dólar só vem caindo. Mais otimismo aí banhando o mercado, né? Mas tá devendo correção, né? Tanto porque nem tudo, nem todo dia é um mar de rosas, né? Ó, tô segurando a operação. Ó, 120, 150. Lembrando que eu tomei um stop aqui... De burrice. Não foi burrice, né? Descuido. De 178 dólares. É porque eu sem querer fechei na mão aqui em cima do X. Mas deixa isso aí, não dá nada. Vamos lá, vamos esperar pra ver. Agora tá querendo vir pra baixo. Agora o pau e tá animando o mercado. O dólar tá caindo. Se ele for muito contra, eu abro um red e deixo pra swing. Ele tá segurando agora nessa resistência aqui, ó. Eu vou deixar aqui... Ah, não, não vou fazer isso. Eu ia deixar um ordem na pedra se ele perdesse esse topo aqui. O euro tá muito sobrecomprado, galera. Olha aqui o euro, como que ele tá. Vou colocar aqui no diário pra vocês verem a quanto tempo que o euro vem subindo, 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 só recuperando desde quando ele chegou aqui, ó. Na região dos 94 centavos de dólar. Vou dar um CTRL D. E vou colocar aqui na mínima de 20 anos, ó. High, low, desculpa. 0,95, 351. Beleza? Então o euro só vem aqui, ó. Subindo, 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 subindo. Tá devendo uma correção. Eu já falei pra galera no grupo que eu acredito que ele deva fazer isso, ó. Pra reverter de vez. Ele ainda vem novamente buscar esses fundos aqui, né, nas mínimas históricas. Vai deixar um W de fundo, pode deixar, né. Um W de fundo, assim como ele deixou aqui, ó. Uma figura ombro, cabeça ombro, né, no diário, no mensal, lá atrás. E aí só veio caindo com o dólar subindo. E é uma figura de reversão de alta. E um W de fundo seria uma figura de reversão de tendência. E o dólar tá derretendo. E eu tô bem negativo lá. Não tem problema. Vamos voltar pra lá. Ó, agora me arrebentou. O que que eu vou fazer? Agora ficou caro pra comprar, né. Agora ficou louca a tela aí também. Agora tá piscando tudo aí. Não é culpa minha, galera. Eu vou manter. Vou manter essa operação. Talvez seja um daqueles vídeos que eu vou levar dias pra eu postar pra vocês o resultado. Ah, deixa eu apagar tudo isso aí. Pra parar de piscar. Pronto. Vou apagar esses negócios aqui. E o dólar tá derretendo. Alguma coisa. Aí a gente sabe o que a gente faz? A gente começa a procurar as notícias. Vamos lá na capa. Não tem só o investe, né. Tem a Bloomberg que tá aqui também. Ao vivo. Ó, o Paulo tá falando. É isso que tá movendo o que procurar. Ó, já animou o S500. Tava tudo negativo, ó. O S500 já foi pro positivo. 0,1, né. Ou 0,19, como você preferir. E o dólar tá caindo forte. Ó, menos 52. Menos 0,5%. E vamos voltar lá. Se eu tivesse deixado aquela ordem de compra aqui, aí teria aberto as duas. Agora eu tinha feito o Red, né. Você lembra que no começo eu tinha deixado uma ordem de compra aqui, ó. Acima desses topos. Então ele teria acionado a compra, né. Então eu estaria com duas ordens aqui. Uma de compra e uma de venda. E o dólar vem forte, ó. Opa. O dólar vem forte, galera. Ele vai devolver isso aí. Talvez ele venha buscar os 99 mil pontos. Que é um suporte lá de 2021. Que é esse suporte aqui, ó. Como eu mandei no grupo esses dias. Aí ele já tá bem perto, ó. Não, peraí. Deixa só um minuto. Eu acho que é esse aqui que eu mandei. 99 mil e um quebrado aqui, ó. 99.471. Falei hoje no grupo de manhã também. Falei, galera. A expectativa é que o dólar venha pra baixo. E possa ir buscar os 99 mil pontos que eu falei outro dia. Que é esse suporte aqui, ó. Sabe de quando? Já digo pra vocês, ó. Dia 8 do 3 de 2022, aproximadamente. Na verdade, ele ficou aqui vários dias, ó. Então, vamos ver a última vez. Quando ele rompeu o suporte aqui, ó. Aproximadamente dia 5 de abril de 2022. Ele perdeu essa região de suporte aqui, ó. Eu não gosto dessa cor vermelha, galera. Vermelho, pra mim, não é coisa boa. Não é superstição, não. Vocês devem saber do que eu tô falando, né. Beleza? Então, ele deve voltar aqui, ó. Até porque, ó. Não é escala macro, que é a que eu opero. Eu tô bem familiarizado com esse gráfico. Ele tá devendo muita correção aqui, ó. Desde o fundo de 2021, ó. Lá de maio de 2021, até o topo máximo. Que ele fez há uns meses atrás. Ele tá vindo buscar os 61% de correção. Que dá justamente nos 99.471. Que é justamente esse suporte. De abril de 2022. Na análise técnica, uma coisa sempre confirma a outra, tá. Sempre assim. Então, ele já corrigiu 50% de toda a alta, pro Fibo. E ele agora tende a vir buscar o 61.8, como você tá vendo aqui, ó. Beleza? Essas análises eu faço todo dia, galera. Eu não dou call, mas eu faço análise. E foi embora. Ó quanto que eu tô negativo aqui, já. Continua caindo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar aqui um lote. Eu vou deixar uma ordem de compra. Pra abrir um red. Essa operação eu vou finalizar com vocês depois. Mas pra mim tá tranquilo. Ó. Parece um candle gigante, né. Mas é porque eu também tava no zoom máximo. Tá. Na verdade, ele tá. Ele continua numa região de resistência ali. Ele tem que voltar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou deixar uma ordem de... De compra. Eu não vou deixar uma ordem de compra, não, galera. Eu não vou fazer red, não. Eu vou deixar como tá. Ele precisa devolver. Até porque o dólar tá encontrando a região de suporte aqui também. E o que que ele tende a fazer? Tudo é risco, né. Galera, não operem como eu opero. Operem com stops, tá. O dólar não perdeu essa região aqui ainda, ó. Segue lateral. Isso que eu tô no diário, né. Eu aproximando, ó. Parece um candle gigantesco. É, na verdade, um candle gigantesco, né. Mas ele tá, ó. É isso que muita gente não sabe interpretar. Ó, ele tá na região de suporte e resistência ainda. Daqui a pouco ele tende a voltar lá pra cima. Basta o quê? Um pequeno estresse no mercado. Ou uma fala desacertada do Paulo. Ou simplesmente um olhar. Uma maneira que ele olhou pra alguém e os investidores pegaram aquele olhar. Você sabe que olhar também é uma forma de comunicação, né. Então, vocês viram aqui, ó. Vocês precisam ter essa noção de operar assim, ó. Dá uma olhada, ó. O dólar continua no sobe e desce aqui, ó. Ele agora veio buscar o suporte. Pra ele buscar a resistência lá em cima, é um palito também. Depende tudo de fundamentos. Ó, já tá recuando. O dólar tá recuando aqui, né. Caiu demais e já tá recuando aqui. Ó, vai segurar. Ó, tá querendo segurar bem onde eu tracei aqui o quadrado, né. A linha do quadrado que seria um suporte. E ele tem que devolver isso aqui, ó. Beleza? Pessoal, sabe o que eu vou fazer? Anota aí, ó. Hoje é... Primeiro de fevereiro de 2023, 4,46, tá. Vocês estão operando comigo. O que eu queria que fosse um day trade. Mas vai virar um swing, porque eu vou deixar aqui. Vou deixar uma ordem de compra aqui. E se ele ativar essa ordem, ele já tá muito caro. Daí ele vai corrigir. Eu vou ter que abrir outra ordem depois. Porque ele vai voltar. Ele tem que voltar. O dólar continua derretendo aqui, ó. E derretendo com força. Olha só. Olha só. Olha só. É por isso que eu faço o swing. A entrada foi aleatória. Vocês lembram que a entrada... Eu deixei uma ordem de compra e uma ordem de venda. E vi qual que ele ia... O lado que ele ia tomar. Cedo, no nosso grupo, falei... Galera, o dólar tende a vir pra baixo. E buscar lá os 99.400 pontos. Mas... Eu ainda aposto na correção. Porque o pau ainda tá falando. Amanhã, quinta-feira, a gente tem dados do segundo. Seguros dos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego. Tem que ver o que mais vai ter importante pra amanhã e sexta-feira. E semana que vem a gente tem dados da inflação. Geralmente é na semana subsequente, né? Às vezes eles mudam a data e não avisam. A gente tem que tá acompanhando. Mas geralmente é quarta e quinta. Sai a inflação do produtor e ao consumidor. Quarta-feira também tem ADP. Sexta-feira tem PEROL. E eu vou manter aqui, ó. Não vou... Não vou tocar nessa operação. Vocês vão acompanhar comigo. Ó, o bilhete é o final 684. Vou postar o desdobramento desse vídeo aí depois em outro vídeo, tá? Beleza? Eu vou deixar aqui. Pra mim vai virar um swing. Porque eu vou fechar a tela. Vou ouvir música. E talvez amanhã ou se virar ainda hoje eu mostro pra vocês. Mas assim que virar o almoço. Anota o número do bilhete, ó. 3594-34684. Final 684. Beleza? Isso aqui é normal. Por isso que eu faço o swing trade. Valeu, galera? Até o próximo vídeo. Acompanha que eu vou mostrar pra vocês como que eu fechei essa operação aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.